Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no meu canal Hoje nós vamos estar ensinando patê de ricota com cenoura Fica uma delícia para você comer com uma torrada, uma bolachinha Ai que delícia! Espero que vocês gostem Aqui ó, minha irmã ralou uma cenoura Cenourinha ralada, vamos reservar Aí nós compramos também a ricota fresca Vamos pegar essa ricota e bater no liquidificador, ok pessoal? Batendo toda a ricota Depois que bateu toda essa ricota A gente vai pôr a ricota no refratário E com o auxílio de um garfo Vamos mexendo, né? Mexendo Amassando E vamos misturar aquela cenoura que a gente reservou Então ó, vamos misturar aos poucos, tá? Mas primeiro vamos pôr um fio de azeite Aí a gente vai misturar mais um pouquinho aqui o fio de azeite com a ricota E aí a gente vai pôr a cenoura aos poucos Colocamos também um pouco de sal Mexendo, né? Olha aí, colocando a cenoura aos poucos e sempre mexendo, tá pessoal? Para todos os ingredientes se incorporarem a essa ricota, tá? Colocamos agora toda aquela cenoura ralada Uma cenoura ralada Vamos mexer bem E aí você vai colocando o sal e vai provando, tá pessoal? Para ver se fica a seu gosto Pode pôr um pouquinho mais de azeite Que é o que a gente vai estar colocando aqui também E o sal é a gosto Aí você vai provando Ó, colocamos um pouquinho mais de sal Sempre mexendo Amassando, né? Para todos os ingredientes se incorporarem Meu irmão vai colocar também alho triturado, tá bom? Fica a seu gosto Se quiser pôr alho, quiser pôr cebola também triturada Pode estar colocando Que aí vai dar mais um gosto, né? Um gosto especial para esse pâté Amassando, incorporando os ingredientes Aqui vocês podem colocar também Os temperos que vocês quiserem, tá? Para dar aquele gostinho especial Ó, aqui nós colocamos um pouquinho de chum Se não me engano é chumichume Vocês conhecem, pessoal? Chumichume Ou algo parecido Mexendo, né? Aí vamos pegar, ó, uma torradinha E passar Olha que delícia Hum, espero que vocês tenham gostado, hein? Beijos na ponta do nariz de cada um de vocês Tchau 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 Tchau